Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do curso Elétrica e Cia, aqui é o seu amigo Alex Lima. Pessoal, hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo, um vídeo que é para combater o incentivo que está tendo aí nas redes sociais, está tendo aí uma campanha aqui no YouTube, no Facebook, em grupos do WhatsApp, para não homologar o sistema on-grid. Então eu estou aqui para fazer esse vídeo combatendo isso. Você que pretende instalar um sistema conectado à rede, é fundamental, é muito importante que você faça um projeto e homologue isso na companhia elétrica. Não faça, vamos dizer, entre aspas, um sistema pirateado, um sistema conectado à rede sem autorização para fazer tal serviço. Eu sei que esse vídeo aqui eu vou perder muitos inscritos, vai ter gente me xingando, vai ter gente contestando o que eu vou falar, mas a verdade é que é proibido, é proibido você fazer qualquer sistema conectado ao sistema conectado à rede da companhia elétrica, tá? E está acontecendo muitos vídeos no YouTube, muitos grupos do WhatsApp, no Facebook, pessoas fazendo postagem, incentivando a não homologar o sistema. Pelo fato dessas possíveis mudanças aí nas normas que vai ter, essas taxas aí, onde muitos estão falando que a energia solar vai acabar, enfim, vocês que acompanham aqui no canal. Então, por causa disso, está tendo aí um incentivo de algumas pessoas pedindo para que não homologue, tá? E isso é um erro, você que é sensato, você que pretende instalar o sistema conectado à rede, você que pretende instalar aí um inversor, um microinversor ou o inversor central, não faça isso. Você vai correr alguns riscos, como por exemplo, de causar um acidente ou até mesmo de receber uma multa e ficar sem o fornecimento da companhia elétrica. Quando a companhia elétrica descobre que você está com o sistema conectado pirata, clandestino, vamos dizer esse termo, eles simplesmente vêm, cortam o seu fornecimento e te aplicam uma multa. E você só vai conseguir ter o fornecimento novamente quando você pagar a tal multa. Você corre esses riscos, além dos problemas que podem causar. Como assim problema? Quem tem a intenção de montar um sistema para não homologar, ele automaticamente vai comprar o inversor muito mais barato na China, que não tem o selo do Inmetro, que testifica, o selo do Inmetro, os testes feitos em laboratório pelo Inmetro, no fabricante, o que ele faz? Ele simplesmente faz uma bateria de testes e, dentre esses testes, eles testam o sistema de proteção anti-ilhamento, que é o sistema que protege a rede caso haja algum problema na rede elétrica e o inversor simplesmente desliga, ele entra em proteção. Então é muito importante isso. E se você pretende comprar um inversor da China e você não vai ter essa segurança, nós temos aí vídeo, inclusive vou colocar na descrição de um colega no YouTube, que ele fez um teste com o inversor grid-tai da China, que dizia ter essa proteção, mas ele fez alguns testes lá e o inversor, mesmo cortando a rede elétrica, ele continuou alimentando a casa. Ele continuou conectado, injetando e mantendo. Só não foi para a rede porque ele desligou o disjuntor no relógio. Ele desligou o disjuntor no relógio e o inversor continuou sincronizado com os equipamentos que estavam instalados, funcionando na residência. Vou deixar aí no link, você assiste o vídeo desse teste. Então, inversor que não é homologado, ele tem alguns riscos, sim. De repente você fala, mas o meu inversor tem um limitador, ele não vai deixar passar. Beleza, menos ruim. Menos ruim se você tem um inversor homologado, que tem proteção ou que tem um limitador, mas você está correndo o risco de ser multado e ter o fornecimento de energia cortada. Um rapaz aqui que acompanha o canal, ele entrou em contato comigo dizendo, professor, eles descobriram que eu estava com um microinversor e eles me aplicaram uma multa e eu fiquei três dias sem luz dentro de casa. Por quê? Porque simplesmente ele teve que correr atrás do dinheiro para poder pagar a multa, para então ter o fornecimento estabilizado. Aí sim, ele está procurando advogado para ver se ele tem algum direito de recorrer por danos, enfim, é uma outra situação. Pois então, eu peço a você, você que pretende colocar um sistema conectado à rede, então procure um engenheiro, um projetista, faça tudo direitinho, aproveita que esse prazo aí das mudanças, das normas, aparentemente vai se estender, não vai ser agora, a princípio é o que está rolando, então você vai conseguir homologar o teu sistema antes dessa nova mudança, dessa taxa, tá? Então fica esse alerta, se você concorda comigo, compartilha esse vídeo, se você não concorda, querido, infelizmente eu não posso fazer nada, respeito aí a opinião de todo mundo, beleza? Forte abraço, tchau, tchau!